Música O Legislativo Lajeano como poder fiscalizatório esteve com os vereadores Pedro Figueiredo e Maurício Batalha visitando as obras inacabadas dos CEIM Santa Helena e Bela Vista. Os espaços assim que concluídos quase acabarão com a demanda na fila de espera da Secretaria de Educação do município. As obras das creches dos CEIMs do município já passamos no Santa Helena, vimos que a obra está paralisada. Há algum tempo, uma condição que a gente fica triste com a situação que a gente verificou lá, que poderiam estar crianças sendo atendidas das comunidades. Agora aqui também no Bela Vista a obra praticamente pronta e há algum tempo também sem só conclusão. Com as demais que a gente vai visitar e vai fazer essa fiscalização e vamos nos reunir com o prefeito nos próximos dias, vamos tentar uma agenda para que ele consiga agilizar via processo licitatório, para que ele nos informe o que está acontecendo com essas obras há algum tempo. Não é pouco tempo que estão paralisadas. Falta de recursos, algum problema licitatório e que a gente possa auxiliar com a experiência que a gente tem para que essas obras sejam retomadas e entregues à comunidade o quanto antes. Uma obra que está parada, a população está cobrando. Então nós temos que conversar com o prefeito, com a secretária. Temos também aqui, olhando a obra do Bela Vista, que também é uma obra que está parada, uma obra, bem dizer, uma obra concluída. Até um dó uma obra dessa parada. Vieram para ter nós mais ou menos umas 200 crianças no CEINH, para nós ver o que está acontecendo, que essa obra é uma grande obra parada pela comunidade aqui do Bela Vista. Então o vereador tem que representar a população. Está fiscalizando a nossa cidade. O papel do vereador é representar a população. Cada vez nós vamos fiscalizar mais as outras unidades também de saúde que nós andemos. Vamos fiscalizar as creches. O papel do vereador é atender a comunidade. Então é isso que nós estamos fazendo.